Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Cai o número de mortes nas rodovias na comparação com o 7 de setembro do ano passado. Segundo o DETRAN, apesar do aumento no número de testes de etilômetro, diminuíram também as infrações por embriaguez. Este ano, foram realizados 1.700 testes e 95 autuações nos quatro dias da Operação Viagem Segura. Este ano, a 47ª Operação Viagem Segura registrou 8.600 infrações. Os policiais também recolheram 691 veículos e 124 carteiras de habilitação. Apesar da fiscalização, o feriado foi violento, com 537 acidentes em rodovias e vias municipais gaúchas, 21 deles com mortes e 234 com lesões. A Polícia Rodoviária Federal alerta para o fato de que a imprudência ainda é muito grande nas estradas. A Operação Viagem Segura de Independência terminou à meia-noite de segunda-feira. Conforme o balanço da Polícia Rodoviária Federal, foram 103 acidentes e 6 vítimas fatais. O número é menor do que no ano passado, quando o feriadão teve um dia a menos. Na época, foram registrados 150 acidentes e 7 vítimas fatais. Teve movimento disperso para o litoral, serra e interior do estado. E o que nós vimos mais? Ainda há um número de motoristas imprudentes, apressados e desatentos. Esses, infelizmente, envolvem-se em acidentes. Na rodoviária, o movimento de retorno do feriadão foi maior na parte da manhã. Até o fim do dia de hoje, 22 mil pessoas devem retornar para Porto Alegre pelo terminal. A maioria vem de cidades do interior do estado, como Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo. A Brigada Militar mantém o policiamento ostensivo no alto do Morro Santa Tereza, em Porto Alegre, onde, na semana passada, dois ônibus e uma lotação foram queimados. Esta manhã, os coletivos circularam na região, mas evitaram algumas paradas, modificando o trajeto. Os ônibus da linha TV, da STS, voltaram a circular em todos os horários, desde as 6h38 da manhã desta terça-feira. A volta do transporte coletivo contribui para diminuir o clima de tensão entre os moradores. Está tranquilo. Graças a Deus, eu sou tudo sob controle. Não vi nada aí hoje. Está tudo bom. É tranquilo? Está. Entretanto, os ônibus estão saindo da Correia Lima e entrando direto na Silveiro. A linha 95 não está chegando até o ponto em frente à TVE, nem ao ponto em frente à Vila Gaúcha, ao lado do Belvedere. A orientação da empresa de transporte é para que os motoristas evitem o percurso. Na quinta-feira, houve conflito entre Brigada Militar e moradores. Uma lotação e dois ônibus foram incendiados. Hoje, quem precisou chegar até o topo do Morro Santa Tereza, teve que caminhar um bom trecho. O ruim é que não está subindo até lá em cima, né? É que eu moro mais ali para cima, daí fica um pouco ruim. Sexta-feira eu vim de táxi. E no feriadão não saiu de casa? No feriadão não saiu de casa. As lotações da linha Menino Deus mantiveram o ponto original e operaram normalmente com saídas de 5 em 5 minutos. Mas, entre os motoristas, o clima era de tensão. Eles deixavam os motores dos veículos ligados permanentemente para o caso de precisar arrancar rapidamente. Ninguém quis gravar entrevistas sobre os incidentes. Por volta de 9 horas da manhã, o clima voltou a ficar ainda mais tenso por aqui. Dois passageiros, ao desembarcar em um ponto, logo abaixo, ameaçaram a motorista da lotação. Eles usavam mochilas nas costas e teriam dito que voltariam mais tarde para, em suas próprias palavras, tocar o terror novamente. A Brigada Militar mantém o policiamento reforçado no local. Viaturas do choque fazem o monitoramento da região. A operação especial é por tempo indeterminado. A terça-feira é de aumento da nebulosidade no Rio Grande do Sul. Porto Alegre deve ter céu nublado e temperatura de 24 graus à tarde. Mesma previsão para Guaíba. Muitas nuvens e máxima de 24. Já o litoral norte pode ter períodos de chuva. A máxima chega aos 23 graus em Tramandaí. Servidores estaduais da Segurança e da Educação decidiram ontem à tarde pela continuidade da paralisação até o próximo dia 11, quando será paga a segunda parcela dos seus salários. Nessa manhã, os servidores de todas as categorias participaram de uma Assembleia Geral em frente ao Palácio Piratini para decidir as ações que serão realizadas a partir de hoje, quando começam a ser discutidos os projetos encaminhados pelo governo ao Legislativo. E a partir de hoje, representantes de servidores de todas as categorias do Estado estarão acampados em frente ao Palácio Piratini. São 44 entidades que fazem parte do movimento unificado do funcionalismo. A mobilização será maior nesta semana porque começam a entrar em votação os projetos encaminhados pelo Piratini, que estão trancando a pauta da Assembleia Legislativa, já que tramitam em regime de urgência. Entre eles estão a criação da Previdência Complementar para servidores públicos de todos os poderes e órgãos estaduais e a extinção da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde. A campanha Descarte Correto fez mais uma ação neste final de semana em Porto Alegre. No sábado, o ponto de coleta de lâmpadas fluorescentes já usadas foi na usina do gasômetro. A campanha Descarte Correto pretende estimular a reciclagem das lâmpadas fluorescentes, que são fabricadas com componentes que causam sérios danos ao meio ambiente. A iniciativa é do Ministério Público do Estado, da Associação Gaúcha de Supermercados e do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre. Há um momento que viver novamente sozinho tem de ser encarado. Os filhos independentes saem de casa e desafio encontrar novas alternativas para não ficar só. Vamos conhecer a história da Bernadette, professora aposentada de Caxias do Sul, que há pouco tempo mora sozinha e tem no seu gato de estimação a companhia para passar os dias dessa nova fase da vida. A reportagem é da Ux TV, parceira da TVE na Serra. Cinco quartos, sala, cozinha gigante. Nesse apartamento enorme mora apenas Bernadette, a Neka, ou melhor, ela e o Zuki. Ai, que coisa mais ririda, saudade de mãe, saudade! Neka divide todo o espaço com o gato há um ano e meio. Da Thaisa, o roupeiro era toda a parede, esse eu tirei, porque eu estou tentando me desapegar dos móveis, né? Deixar a casa vazia, o ninho bem vazio, para ver se eu caio fora e vou para um menor. Mas é o quarto da Lu, é o quarto do Fábio, é o quarto da Thay, é o quarto da avó, porque tem o quartinho de quando a minha mãe vem por aí. Mas os primeiros dias não foram nada fáceis. A casa com cinco quartos, todos ocupados. E as coisas aconteceram muito rápido. A minha filha mais velha comprou apartamento, foi embora. Antes disso, dois meses antes, eu me separei. E o meu filho, as roupas dele moram comigo, né? Porque ele mora na namorada, então... Eu sei que ele passou por aqui quando o tanque está cheio. E a mais nova foi estudar em Santa Maria. E ali foi difícil. Foi difícil porque assim, o meu cantinho aqui, o meu sofá e o tricô e o crochê e a depressão... Aí eu levantei a cabeça e não dá, não dá para ficar dentro de casa chorando, né? A professora aposentada não para. Faz trabalho voluntário há seis anos em uma instituição para deficientes visuais de Caxias do Sul. O Corre Corre ajuda a passar o tempo e a não ficar sozinha em casa. Eu faço isso, eu acho que também para ocupar o tempo e porque é uma paixão. E eu não sei se é porque eu passei a vida inteira correndo. Eu não imagino uma pessoa na minha idade que já está com os filhos grandes, que tem só um gato dentro de casa, ficar em casa. Eu até gosto de fazer um tricô, de fazer um crochê, mas eu acho que a gente tem que ser útil. Para a gente não sentir a velhice chegando, né? Porque aí tu corre e tu pensa que tu tem 30 anos, né? A palavra solidão, para mim, ela não é estar só, né? Porque assim, eu já me senti muito, muito sozinha com a casa cheia. Eu acho que essa questão de solidão é uma questão interna. Porque no momento que a gente é a companhia da gente e isso é bom, não existe solidão. Não existe solidão. E sempre fazer o bem. Eu acredito assim, ó, todas as pessoas que fazem o bem para alguém jamais vão sentir solidão. A importância de cuidar da saúde do idoso inclui necessariamente os cuidados com a saúde bucal. E a população idosa muitas vezes é acometida por diversos problemas bucais. E é desses problemas, como evitá-los ou como tratá-los, que a gente vai conversar com a Carolina Fernandes, que é dentista, doutora em odontologia e estomatologia. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, tudo bem? Antes de a gente falar dessa mala aqui, a gente vai conversar sobre os problemas que acometem geralmente os idosos. Na questão da saúde bucal, quais são geralmente os problemas que podem, os idosos podem ter nesse caso? Bom, o mais comum ainda é hoje em dia o edentulismo, que é a falta total de dentes. Mas a gente também observa a diminuição do fluxo salivar em função da idade ou em função de doenças. Também naqueles pacientes que ainda possuem dentes, a gente observa problemas de gengiva, que normalmente levam à perda dos dentes. E algumas lesões, podendo ser benignas ou até cancerizáveis, lesões de boca. Bom, tu falaste a questão da pouca saliva, né? Sim. Isso pode... o que isso pode acarretar na questão do... Bom, nesses pacientes que ainda têm dentes, é muito importante porque ocorre um aumento do número de cáries, né? A saliva tem uma capacidade de tampão, ela regula o pH da boca. Então, assim, na falta de saliva, a gente tem mais cáries, a gente tem uma dificuldade de adaptação daqueles pacientes que usam próteses, né? Podendo causar úlceras, fica um atrito entre a mucosa e a prótese. A gente também pode ter ardência bucal, pode ter alteração do paladar em função da falta de saliva, né? Sim. Tá. E a questão das próteses. Quais são os cuidados que geralmente os idosos ou as pessoas que usam próteses devem ter com as próteses? O mais importante é ver a adaptação, se ela tem que estar bem adaptada, essa prótese. Ela não pode estar causando lesões, né? Que podem virar até lesões cancerizáveis. E outra coisa muito importante, que nem todo mundo sabe, é remover essas próteses antes de dormir. Os pacientes não devem dormir com as próteses. Porque fica um ambiente bem propício para o desenvolvimento de fungos, né? Então, e a higiene dessas próteses, assim. Importante ter uma escova de dente para quem ainda tem dentes, usar para os dentes. E depois uma outra escova propícia mais firme e maior para a limpeza da prótese. Não usar a mesma escova para as duas funções. Duas escovas, no caso, nesses casos. Isso. Os familiares também, no caso, por exemplo, tem que tomar cuidado também. Os familiares junto a esse idoso devem ter que tomar cuidado junto com... Sim, separar bem as escovas, enfim. E cuidar dessa remoção antes de dormir. Porque, às vezes, o paciente idoso não se dá mais conta de remover a prótese antes de dormir. Sim. E questão de recomendações, por exemplo, a questão... O que está para ser recomendado para os idosos, nesses casos? Não diz o... Não só o prótese, a saúde bucal deles, em geral. Bom, eu acho, assim, é cuidar... A prevenção, né? Hoje em dia é o grande foco, assim. A gente, graças a Deus, hoje em dia, a meta é o idoso chegar à terceira idade ainda com dentes, né? Isso, é possível. Com certeza. Com certeza é possível, em função da floretação das águas, a obrigatoriedade, né, por lei de ter flúor na pasta de dente. Essas campanhas que a gente vê a toda hora, cada vez mais frequentes, de prevenção, de higiene bucal. Então, assim, hoje em dia as pessoas têm essa tendência a chegar com mais saúde na terceira idade, saúde bucal, né? E é cuidado frequente, visitas ao dentista, né? O idoso chegando com a dentição, com os dentes, ele tem que ter um cuidado maior, o cuidado... Precisa de um cuidado diferenciado? Precisa, precisa de um cuidado diferenciado porque diminui muito a mobilidade, a destreza da limpeza. Então, assim, acumula mais placa, tem mais risco de ter cáries em função também da saliva diminuída. Então, ele precisa de visitas mais regulares ao dentista e precisa também de um autoexame melhor em função de... Na busca de lesões, de alterações, né? Então, ele precisa de um cuidado mais frequente, eu diria. Frequente, mais frequente. Bom, agora a gente vai falar dessa maleta que tu trouxesse aqui no estúdio. Essa maleta é um consultório portátil. Um consultório portátil, sim. Sim. Então, não há desculpa. É possível fazer tratamento em casa e também em clínicas. O paciente não consegue mais fugir do dentista. Agora, o dentista pode ir na casa do paciente. Pode ir em clínicas geriátricas. Se o paciente está doente, acamado em um hospital, a gente pode também atendê-lo lá. Então, a gente leva, avalia primeiro a necessidade de tratamento. Se é uma extração, se é uma confecção de uma prótese nova, né? Ou se é uma limpeza dentária. Então, a gente avalia e conforme for, a gente leva o aparato necessário. Então, os motores, né? O instrumental correto para aquele atendimento. E aí, então, esse atendimento é feito a domicílio. No leito do paciente ou numa cadeira mais confortável para aqueles pacientes que não podem ou não querem, muitas vezes, sair de casa. E é um atendimento muito interessante, assim, porque é muito bom poder devolver, muitas vezes, a dignidade para aquela pessoa que está sem dentes, devolvê-la ao convívio social, né? Porque, muitas vezes, é interessante que aqueles idosos, eles já não têm mais tantas atividades durante o dia, né? Então, muitas vezes, a visita do dentista é o momento ápice daquele dia. Então, eles ficam muito satisfeitos, assim. É muito gratificante para a gente ver o retorno que eles têm nos dado, assim, com esse tipo de atendimento em casa. São muito receptivos, assim. E tu leva todo esse equipamento, esse equipamento é possível fazer todos os atendimentos. Todos os atendimentos, todos os atendimentos. Que ótimo, então. Parabéns, obrigado, Carolina Fernandes. Obrigada. Dentista, doutora em odontologia e estomatologia. Obrigada, Carolina. Obrigada pela gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Veja daqui a pouco. Com uma programação repleta de atrações culturais, Acambamento Farroupilha em Porto Alegre espera receber um milhão de visitantes. E em instantes, série produzida pela equipe do TV Repórter mostra a realidade dos moradores de rua da capital gaúcha. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Terça-feira de sol entre nuvens em Santa Cruz do Sul na região central. Os termômetros marcam 24 graus à tarde. O dia vai ser de temperaturas amenas em Santa Maria. A máxima não ultrapassa os 23 graus. Máxima de 23 e tempo parcialmente nublado também em Cachoeira do Sul. O objetivo de reduzir custos, a partir de hoje, a Prefeitura Municipal de São Leopoldo irá adotar turno único para todas as atividades realizadas no seu centro administrativo. O novo horário vai até o mês de março de 2016. Atualmente, mais de 60 municípios gaúchos já adotam o turno único. Água, luz e telefone. Em tempos bicudos, reduzir despesas pode ser um santo remédio. Foi o que fez a Prefeitura de São Leopoldo, que fica a 35 quilômetros de Porto Alegre. Ela adotou o turno único de trabalho a partir de hoje. O centro administrativo vai atender os contribuintes das 7 da manhã à 1 da tarde. E não tem choro nem vela. É um horário interessante, as pessoas acordam cedo, fazem o que precisam fazer na Prefeitura. Depois tem banco que elas podem procurar, né? Acredito que vai ser positivo. A Prefeitura já reduziu o número de secretarias de 27 para 20. O total de cargos de confiança caiu de 417 para 224. E as horas extras foram cortadas pela metade. E agora, com o turno único, qual vai ser a economia? Nós fizemos alguns cálculos, mas principalmente a energia elétrica, que está num valor absurdo. Nós calculamos por volta de 100 mil mensais. As únicas áreas que não vão adotar o turno único de trabalho são a saúde, educação e segurança. Hoje, a Prefeitura de São Leopoldo tem mais de 6.500 funcionários, em uma proporção de um servidor para cada 33 habitantes. Enquanto que Porto Alegre mantém um funcionário para cada 56 habitantes. Um estudo feito pela FAMURS mostra que nove em cada dez municípios gaúchos estão adotando o turno único. A medida permite economizar, em média, até 20% em relação aos gastos normais. Nosso entendimento e pela pesquisa que estamos fazendo, a tendência é que até o final do ano, mais municípios venham adotar o turno único para fazer economia. E com uma programação repleta de atrações culturais, o acampamento Farrupil e Porto Alegre deve e espera receber um milhão de visitantes. A abertura oficial foi ontem, mas os tradicionalistas já estão acampados desde o último sábado. Aí está ela, depois de percorrer mais de 1.400 quilômetros entre a Colônia do Sacramento, no Uruguai, e Porto Alegre. A chama crioula foi acesa oficialmente ontem no acampamento Farrupilha. Neste ano, o parque tem mais espaço entre os galpões, o que ajuda a prevenir incêndios. Pela primeira vez, a festa acontece sob investigação da Câmara de Vereadores. Uma CPI foi aberta em maio para investigar irregularidades na aplicação de recursos públicos. A Secretaria Municipal da Cultura e os conveniados estão tratando a CPI com muito respeito, com transparência e prestando todas as informações solicitadas desde que foi instalada. Mas a grande atração do parque deste ano está nas alturas. É este mirante de 12 metros. São 60 degraus para subir e uma vista que compensa. A hora que a gente consegue ter uma visão mais ampla do espaço do parque, mas bem legal. Aqui do alto dá para tirar fotos e mandar na hora por e-mail. Apesar da tecnologia, a inspiração vem do passado. Os farrapos, os nossos peleadores aí do passado, montavam o mangrulho que a gente chama, esse observatório, para ficar cuidando os inimigos para não serem pegos de surpresa. Mas lá embaixo não tem ninguém a fim de peleia. Só gente interessada em cultivar a cultura gaúcha. A 38ª edição da Expo Inter terminou no final de semana com milhares de visitantes. Mas apesar da crise, os negócios mostraram números positivos na maioria dos setores. Pelas ruas, pelas calçadas, uma multidão se aglomera numa área de mais de 140 hectares. A maior vitrine do agronegócio da América Latina. É um vai e vem sem parar. Pecuaristas, empresários, negociantes e anônimos. Todos eles se cruzam num pavilhão, numa esquina, numa pista de competição. Você costuma vir todo ano aí, Expo Inter? Sim, todos os anos com a família e meu marido que é produtor rural. Neste ano de vacas magras, o boi engordou o bolso de quem faz do campo profissão e renda. Ao lado do touro de origem japonesa, o cabanheiro orgulhoso de ter conquistado o título de grande campeão da raça, esboça um sorriso largo. É uma raça diferenciada, de carne seleta, de alta qualidade. No mercado, quanto será que custa o quilo desta carne? Ela está em torno de 130, 150 reais mais ou menos aqui nos mercados que tem. Salgadinho, né? Um pouco, né? Um pouco. Uma boa carne nem vale a pena pensar no valor que está pagando, o sabor dela, né? Salgado mesmo é comprar uma máquina que faz tudo no campo. Prepara a terra, planta e colhe. Só falta falar. São tantas, de todos os tipos e para todos os bolsos. Teve até umas exibidas que fizeram acrobacias e reuniram pequenas multidões. Será que deu certo? A feira está sendo boa, dentro da expectativa que a New Holland tem para o mercado, em cima do mercado. Teve dois dias, quarta e quinta, foram dias bons. E negócios e negócios efetivos. O ano passado tinha muito negócio, pessoas que vinham pedir preço e fechar negócios, mas não eram negócios efetivos. Esse ano o negócio é mais efetivo. Decidido a gastar as economias, este pecuarista desceu a serra pronto para levar ao campo uma máquina que ajuda a semear pasto para o gado. O campo hoje tu tem que, como todo que é coisa, tu tem que procurar se atualizar, né? Se tu não te atualizar, a tua produção vai terminar indo a zero. Então, tu tem que evoluir. Passou o tempo da enxada. Da enxada para os implementos agrícolas, é um pulo nestes tempos de alta tecnologia. Mas para quem vende estes implementos, faltou o pulo do gato. A relação ano passado teve uma queda, mais ou menos, de uns 50%, 40%, assim. Tudo isso? Tudo isso. A gente tem notado que está havendo bastante uma crise meio a geral. Então, todas as empresas que a gente anda analisando estão no mesmo nível de vendas, né? Para uns na Expo Inter, não teve vacas magras. Para outros, faltou dinheiro para modernizar o campo. Mas para muitos, não faltou oportunidade para fazer uma selfie da feira da multidão. 500 mil pessoas em nove dias de Expo Inter. Expo Inter, não teve vacas magras. Expo Inter, não teve vacas magras. Expo Inter. O canal aberto apresenta, ao longo desta semana, trechos do programa TV Repórter sobre os moradores de rua da capital. Oficialmente, Porto Alegre tem 1.347 pessoas que vivem debaixo de viadutos e marquises, nas praças e vias públicas da capital. A reportagem é de Simone Feultes. Histórias de vínculos perdidos. A minha mãe me abandonou desde neném. A mulher é... Eu vim para a rua. Vícios que dominam a lógica da sobrevivência. Eu tomo café primeiro, depois eu fumo pênis. E de noite eu tomo cachaça. Pessoas que convivem no vai e vem da cidade, vivem com muito pouco e sobrevivem à margem da dignidade. Tem muito mais pobreza em Porto Alegre do que o olho vê. É muito tempo na rua, o cara está de toa a viver assim, mas ninguém quer viver. A rotina amanhece com pressa em uma das principais entradas da capital. É mais um dia de trabalho, de estudo, de passeio, de produzir, vender e comprar, de projetos, de vida. Talvez não com a mesma urgência, mas também é assim para o Loureni. Os carros passam e ele ainda descansa. A barraca Iglu agora está neste canto do Pilar do Viaduto, ao lado da rodoviária de Porto Alegre, na Avenida da Legalidade. Quando o dia começa para ele, aceita conversar com a gente. Loureni tem 42 anos, nasceu em Miraguaí, no Noroeste Gaúcho. Um município muito pequeno, se for pensar literalmente nas andanças dele por vários estados do Brasil. Sem cobranças, nem paradas. Este é o estilo de uma vida inteira. Ficou seis anos, perdi minha mãe, fiquei só com o pai. Não tinha família, era sozinho. Aí, o pai queria que eu ficasse em casa, mas o pai, qualquer cachorro velho é, qualquer toque de árvore quer mandar. Agora a mãe é uma só. Mãe abriu as pernas, foi ela que sofreu a dor para produzir, foi ela que sofreu a dor para parir. Mãe é uma só. Como é que é uma criança que vive na rua? É triste. Apanha de um, apanha de outro. Às vezes tem que fazer coisas erradas para poder sobreviver, porque senão acaba morrendo de fome. E eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa boa, como aprendi muita coisa ruim. Eu já penso a parte do bem. Eu não roubo, eu não mato, eu não assalto, eu vivo de bem com a justiça. Loureni já recolheu materiais para reciclagem, faz bicos, mas sua profissão é servente de pedreiro. Há 10 anos, caiu de uma marquise. Depois disso, eu nunca mais consegui serviço, porque eu tenho três cirurgias no corpo. Morava na rua, mas só que morava em barraca, que nem eu estou com a barraquinha aqui. Só que eu tinha mulher, tinha os filhos junto, tinha as crianças junto. Onde é que estão seus filhos hoje? Não sei. Faz oito, faz nove anos que eu não vejo eles. Diferentidade tem por causa que, às vezes aparece algum biquinho para fazer, às vezes aparece, às vezes não aparece, e quando não aparece, a gente passa fome. Por causa que eu não como nada que o pessoal dá na rua, eu não como nada do lixo. Aquelas comidas que eles penduram, que o pessoal pendura nas árvores, eu não pego, eu não consigo comer. Por que não? Cada tipo de cozinheiro tem o seu tempero. Você gosta de comer a comida do seu tempero. Em outro ponto da cidade, Cristiano, ou Neco, como é conhecido, procura o resto da sopa da noite anterior. Eu briguei na mulher, eu vim para a rua, minha mãe se mudou lá para a Restinga, eu morava na Trabalhada ali. Tu pensa em sair da rua? Hã? Tu pensa em sair da rua? Não. Não, eu acostumei agora. Cristiano vive há seis anos na rua. Os barracos dele e de outros dois companheiros que não quiseram conversar são improvisados. Ficam no canteiro central da Avenida da Azenha, próximos ao Estádio Olímpico. Nesta noite, mudou para Marquise, do outro lado da rua. Eu vim para cá, do lado da chuva, caiu em cima de pé de gelo, mudou tudo aqui também. E aí conseguiu uma outra doação do colchão? Eu consegui, eu também. Como é que as pessoas aqui tratam vocês? Uns ajudam, outros não ajudam, né? Escolhendo como uma cara de noite para nós, não sei mesmo. Uns fazem um cara de noite, outros ajudam, outros não ajudam. O último levantamento oficial chamado de Censo da População Adulta de Rua de Porto Alegre é de 2011. Há quatro anos, portanto, os pesquisadores da URGS encontraram na cidade 1.347 moradores de rua. Os homens são a maioria absoluta. Metade é nascida em Porto Alegre, metade é de fora da capital. O grupo etário mais representativo está entre os 25 e os 34 anos. Os idosos, acima dos 60, são 7,5%. A maior parte vive há pouco tempo na rua, até 5 anos. Mas 10% já mora pelas praças em Marquises há mais de 20 anos. Uma fotografia que muda e também cresce. Entrou em vigor esta manhã a nova tarifa do Catamarã. Atravessia Porto Alegre, Guaíba passa a custar R$ 9,10. E Porto Alegre registrou em agosto a maior alta no preço da cesta básica entre as 18 cidades pesquisadas pelo ODS. O aumento foi de 1,2%. Com isso, o custo da cesta básica na capital gaúcha atingiu o valor mais alto do país, de R$ 387,83. A banana registrou um maior aumento de 11%, seguida pela carne, que subiu 5,1%, e pela farinha, com 3,4%. Já as maiores quedas aconteceram no preço da batata, tomate e arroz. Em 2015, o custo da cesta básica acumula alta, de 11,2% em Porto Alegre. A obesidade infantil no Brasil cresceu 10% nos últimos 20 anos. E a consequência dessa realidade é o aumento de uma série de doenças. Assunto que vamos abordar com a nutricionista clínica, Joselaine Stirmer. Boa tarde. Boa tarde. Quais são os perigos da obesidade infantil para o desenvolvimento de doenças crônicas no futuro? Bom, nesse caso, a gordura está envolvida com vários tipos de doenças, entre elas a trasclerose, a diabetes, a hipertensão, alguns problemas também de locomoção, visto que o peso pode prejudicar as articulações. Então, praticamente todas essas doenças, que mais tarde causam tantos problemas para a nossa saúde, elas começam desde cedo, digamos, a ser como um histórico de um gatilho, vindo da obesidade infantil. Qual deve ser a atitude dos pais diante do sobrepeso das crianças? Bom, em primeiro lugar, o pai tem que ficar e a mãe bem atento a respeito do estilo de vida. Acho que muito mais importante do que simplesmente ficar preocupado com uma dieta para a criança é o estilo de vida. E nesse estilo de vida, a gente tem que priorizar hábitos saudáveis. Então, desde o momento que a gente sabe que a alimentação influencia no crescimento da criança e que é importante para o desenvolvimento, a gente tem que imaginar que a implantação de hábitos saudáveis pode ser vindo, sim, do exemplo dos pais de casa e também o papel da escola. Então, é muito importante que os pais saibam dessa responsabilidade. Por exemplo, o desmame precoce é responsável por um grande número de crianças que começam a engordar desde a primeira infância. Porque no momento que ocorre o desmame precoce, as mães acabam sem querer, ou até mesmo por má informação, engrossando o leite com farinhas. Isso pode vir a provocar aquela sensação maior de saciedade que as mães acham que os filhos vão ter, mas ao mesmo tempo isso pode provocar aquela sensação de fome nas crianças. Justamente porque quanto maior o volume do estômago, maior a necessidade da criança querer colocar alimentos. Qual a idade, então, que é considerada precoce? O desmame precoce seria abaixo de seis meses. Na realidade, a mãe tem a obrigação e o direito e o dever, digamos, de amamentar até os seis meses, exclusivamente com o peito. A partir daí, ela pode introduzir os novos alimentos. Mas a gente sabe que até um ano de idade seria o ideal que a mãe pudesse amamentar o seu filho. Isso vai proporcionar também que ele não venha desencadear algumas doenças alérgicas que alimentos podem trazer quando colocados antes do tempo, digamos assim. Agora, é muito importante que a gente observe, como eu falei, o estilo de vida seria também a introdução e principalmente o incentivo de atividades físicas. Que a gente sabe que hoje em dia é muito fácil colocar a criança na frente da televisão ou do videogame, enfim, ou do computador com um lanche prático. Por exemplo, salgadinhos, bolachas. Então, se a gente puder estimular para que o filho pudesse, no momento que a mãe e o pai façam um diagnóstico, olha, o filho está com sobrepeso, então vamos estimular a atividade física. Não adianta só a educação física no colégio. É importante, sim, que a criança possa desenvolver outras habilidades nessa parte esportiva, né? Pelo menos três vezes por semana. Essa seria a orientação que nós, nutricionistas, e que os pediatras também proporcionam para as crianças, né? Três vezes por semana. Estimular também brincadeiras ao ar livre. É uma opção de contribuir. Sim, sim, sim. Até porque antigamente a gente sabia que as crianças iam a pé para a escola, né? Faziam várias atividades ao ar livre, como esconde-esconde, pega-pega. Hoje em dia, tudo foi substituído pelo computador. E as crianças ficam muito tempo em casa. E como a mãe, hoje em dia, ela também é responsável, digamos, pelo que possa trazer para dentro de casa, como a gente sabe, né? Em termos financeiros. O que que acontece? A mãe acaba não tendo tempo para elaborar o lanche da criança com uma maneira mais saudável. E acaba ficando com o que é mais prático. E nem sempre o que é mais prático é bem-vindo, né? Então, a gente observa muitas vezes os pais preocupados, por exemplo, em substituir o refrigerante no dia a dia, acabam colocando suco de fruta para as crianças. Só que suco de fruta tem uma quantidade muito grande de açúcar. E isso a gente deve cuidar. Outra situação é na hora de estimular a criança a comer bem. Por exemplo, na hora que a criança vai experimentar um alimento, as mães e os pais têm o hábito de colocar um alimento, uma quantidade muito grande no prato. Então, por exemplo, se a criança não gosta de mamão, a mãe coloca meio mamão, digamos, no prato da criança. Isso não deve ser feito. No momento que a gente for colocar para a criança um novo alimento, o ideal é sempre pequenas porções. E esse alimento, caso a criança não venha a gostar, sempre oferecido de diversas maneiras. Então, ela pode não gostar de uma couve refogada, mas daqui a pouco ela vai gostar de uma couve cozida com um pouquinho de ovo picadinho ou mesmo com frango desfiado. Então, a proporção e a variedade é super importante para que a criança possa ter hábitos alimentares saudáveis. E isso a família realmente é responsável. Tá certo, então. Joselaine Stimmer, nutricionista clínica. Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no canal aberto. Boa tarde. 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 Na fronteira oeste tem um dia com tempo parcialmente nublado, com termômetros na marca dos 24 graus. Variação de nebulosidade também em São Borja. A máxima chega aos 25. Mesma condição em Alegrete. Faz 24 graus à tarde. Veja a seguir. Campeonato Brasileiro de Esgrima em Porto Alegre reúne atletas que disputam vagas nas Olimpíadas de 2016. E também Brigadiano conta as experiências com viagens em mais de 40 países para alunos de escolas municipais de Passo Fundo. A região da campanha tem períodos de céu nublado nesta terça-feira. As temperaturas não sobem muito em Bagé. Faz 21 graus. Em Pelotas, sol entre nuvens. Os termômetros ficam na marca dos 22. Já em Rio Grande, há possibilidade de chuva em pontos isolados. Máxima de 21 graus. Máxima de 21 graus. Vamos continuar falando de esporte aqui no canal aberto. Farid Gerardo Filho, boa tarde. Boa tarde, Marcel. Tudo bem contigo? Hoje o pessoal vai poder descobrir, falar e saber mais sobre o projeto Saktri. É, muito legal. A cidade ginástica de Novo Hamburgo. O que aconteceu no Grêmio Náutico União, aqui na nossa capital. O Campeonato Brasileiro de Esgrima. Acompanhe. O Grêmio Náutico União sediou o Campeonato Brasileiro. Foi a edição número 87 desta importante competição. Foram mais de 250 atletas de seis instituições do país, incluindo atletas da Comissão de Desporto do Exército e de clubes de São Paulo e Minas Gerais. Em duas disputas emocionantes com atletas de São Paulo, Guilherme Toldo foi campeão brasileiro no florete masculino individual por 15 a 14. Vinha depois de uma pausa muito grande, depois que o Circuito Mundial acabou. E eu estou agora em um programa de recomeço de ano. Agora que vão começar novamente o Circuito Mundial, vai começar o Mundial Militar daqui umas quatro semanas. Então foi muito importante começar com o pé direito para poder almejar outros objetivos e eu estou muito contente. O vice-presidente da Confederação Brasileira de Esgrima destacou o alto nível da competição. Nós temos aqui do Grêmio Náutico União dois atletas que estão despontando como potenciais atletas olímpicos. Que é o Guilherme Toldo, que já é atleta olímpico, participou dos Jogos Olímpicos anteriores. E a jovem Gabriela Secchini, que vem sendo apontada como uma revelação nacional. São dois do União. Além disso, há outros atletas muito fortes, como o Renzo Agresta, que já está indo para uma quarta Olimpíada. Que é o nosso melhor atleta do Brasil, São Paulo. Nathalie Monhauser. Acho que são esses os atletas, os nossos principais expoentes atualmente. No canal aberto desta terça-feira, recebemos Isla Krieger, gerente de esportes da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Boa tarde, Isla. Prazer em tê-la aqui no canal aberto. Boa tarde. Fala um pouquinho pra gente a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, 120 anos, né? Uma instituição tão carismática e de tanta tradição. E que tem uma tradição, com o perdão da redundância, na prática do vôleibol. E um projeto que atende crianças a partir dos 9 anos até os 18 anos, que é o SAC-TRI. Conta um pouco pra gente sobre o SAC-TRI. Bom, a nossa região, né? Ela tem o vôleibol latente, né? A Sociedade Ginástica foi a primeira campeã da Superliga na época com a Frango Sul. E o SAC-TRI veio resgatar toda essa história que a nossa região estava pulsando por ela. A ginástica é uma sociedade esportiva, né? A fundação dela, 121 anos agora, foi no esporte, foi com a ginástica artística. E o SAC-TRI chegou agora, chegou no início desse ano, na realidade, pra gente impulsionar as categorias de base. Nós temos 120 crianças. A gente iniciou o projeto... Nós tínhamos as categorias infantil e infanto-juvenil. E hoje a gente tem desde o mini, nos dois naipes, né? Até o infanto-juvenil. Que é a partir dos 9 anos. É que é a partir dos 9 anos. E o que é o SAC-TRI? SAC-TRI é a denominação da... Seria da escolinha de vôleibol. É, na realidade, é... O SAC-TRI... TRI é porque é uma coisa gaúcha, uma coisa nossa. É TRI. É TRI. É TRI. TRI legal. TRI bom, TRI legal. Também são várias instituições, né? A ginástica tem parcerias. Elas são três instituições. Que é a Sociedade Ginástica. A gente tem a Instituição Evangélica Novo Hamburgo, que é uma rede de colégios, né? E já tem faculdade que nos apoia. E também a Vôlei Sul, que é uma equipe adulta, né? Que é a Associação Mão de Pilão. E, ainda assim, a ginástica carrega também a Associação dos Amigos da Ginástica, que apoia esse projeto. E me diga uma coisa, quantos atletas são atendidos e que tipo de ajuda é dada a eles? Assim, ó. São 120 atletas, né? Nas equipes. A ajuda que é dada... Na realidade, eles não têm gasto com viagens, né? Com a participação nos campeonatos, isso é tudo subsidiado pelo projeto. Que só a gente possa ainda dar mais materiais. O que a gente conseguiu foi a aprovação deste projeto com a Lei de Incentivo Esporte. Então, para 2016, a gente vai ter mais recursos para poder investir nesses atletas. E a gente tenta mostrar que o esporte é um caminho. Sem dúvida. A gente procura... Fizeram uma pergunta, mas qual é o objetivo? Formar atletas de base, de ponta? Na realidade, isso é um dos objetivos. Mas o nosso maior objetivo é formar cidadãos de bem. Cidadão de bem. Gente que... Preparado para a vida, que sabe... A inclusão social. É, dar oportunidades. Porque hoje, com uma... Se tu se torna um bom atleta, tu não precisa ser tão destaque para conseguir uma faculdade. Tá certo. Desgraça. Tá bom. Quero agradecer a Isla Krieger, gerente de esportes da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. O canal aberto está à disposição. O TVE Esportes aos sábados, às 11h30 da manhã, também à disposição. E parabéns pela iniciativa. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. E agora, literatura. Imagine um escritor que se destacou por ser discreto. Pode parecer contraditório, mas essa foi a marca do mineiro Ciro dos Anjos. Ele tinha como característica a escrita sutil e poética, bem como a de relatar em suas obras fatos reais com nomes fictícios. E quem está aqui com a gente é o Luiz Gil, apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, para falar um pouco, então, de Ciro dos Anjos. E aí, Gil, tudo bom? Bom, que livro você trouxe para a gente? Tudo bem. Pois é, eu trouxe-se Montanha do Ciro dos Anjos. Esse escritor mineiro viveu entre 1906 e 1994. Esse livro foi lançado em 1956 e, segundo o autor, ele trabalhou durante mais ou menos uns 10 anos no livro e só foi lançado porque ele conseguiu, ele teve o aval, a bênção do seu compadre, que era o Carlos Drummond de Andrade. Essa história do Ciro dos Anjos é ambientada num lugar chamado Montanha, que seria um Estado brasileiro fictício. E há ali nesse Estado uma disputa muito grande pelo poder. Um dos principais personagens é justamente o Pedro Gabriel, um político casado, tem duas amantes e é o tipo de sujeito que faz qualquer negócio para subir, para ascender na política. O grande mérito desse livro, na minha opinião, é que a narrativa é polifônica, ou seja, são muitas vozes, vários personagens vão contando essa história para o leitor. Aparentemente, são cenas desconectadas, mas a partir do momento em que a gente vai avançando na leitura, a gente vai percebendo o que exatamente o autor quis fazer com isso. Esse livro traz também fatos reais. É, ele foi lançado em 1956, era um momento um tanto delicado da política brasileira, havia o suicídio do Getúlio Vargas e tal, e muitos leitores, a parte da crítica também, procurou identificar nesse livro personagens da política brasileira na atualidade. É um exercício que se pode fazer. O Ciro dos Anjos, inclusive, disse que preferia até deixar para lançar depois esse livro para não haver essa conexão. O fato é que o livro demonstra, assim, como a política brasileira é bem complicada, como as figuras da política brasileira são bem complicadas. Não é um dos livros mais conhecidos do Ciro dos Anjos, mas eu achei que era uma boa dica para oferecer, até porque, na minha opinião, é um livro super atual. Tá certo, então. Muito obrigada, então, pela dica e pela presença aqui no estúdio com a gente. Perfeito. Bom, para muitos o sonho, O sonho de uma vida é ter uma casa, um belo carro, um bom dinheiro no banco. Já para outros, o que vale é a experiência adquirida em viagens, não é mesmo, Lívia? É, a gente vai conhecer agora a história de um soldado da Brigada Militar que conhece mais de 40 países nos cinco continentes. E toda essa bagagem de vida, ele passa adiante com palestras para estudantes sobre os povos e culturas que já visitou. A reportagem é da UPF TV, parceira da TVE em Passo Fundo. A primeira saudação, né, quando vocês encontram alguém que fala o idioma inglês, é, good morning, how are you, né, ou se for de tarde, good afternoon, how are you? Qual é a resposta? Alguém sabe? Tá certo. E em espanhol, alguém sabe? Olá, tudo bem? Buenos dias, como estás? Em francês, é um pouco mais difícil. O nome desse soldado da Brigada Militar é Rui Nascimento. Como vimos, ele fala fluente em inglês, espanhol e admite que no francês e italiano ainda precisa evoluir. Mas quem repara? Nessa turma do oitavo ano da Escola Luí Pinheiro Machado, aqui em Passo Fundo, esse é um detalhe que pouco importa. Então, isso aqui fica em Cusco, né, perto de Cusco, no Peru. Os alunos ouvem atentos as histórias contadas por esse policial militar. Informações valiosas sobre países e povos que ele visitou. Gostei bastante, por causa que ele fala de várias coisas interessantes, vários lugares que talvez no futuro a gente possa ir visitar e ver como é legal, como ele achou legal a experiência que ele teve. O soldado Rui também aproveita para passar dicas de viagens. Ele explica que com planejamento, organização e um pouco de coragem, as barreiras geográficas ficam para trás. Tive a oportunidade de aprender vários idiomas, né, praticar o inglês, aprender mais, a gente está sempre aprendendo. Aprendi um pouco de francês, italiano, né, espanhol também. E então nós viemos aí na escola para dar um incentivo para a segurizada, né, a estudar o inglês que é passado na escola e buscar fora da escola também, né, que está na internet, está aberto para todo mundo aprender o que quiser, né. Rui conta que a aventura começou em 2009. Depois de pedir licença do serviço militar, o soldado juntou as economias que tinha e viajou por cerca de 20 países em quase dois anos. Depois de voltar e retomar as atividades como policial militar, Rui não deixou de viajar. Pelo menos uma vez por ano, ele vai para um destino diferente. Em 2012 foi para o Peru, 2013, África do Sul e no ano passado viajou para o Chile e para a Bolívia. Foram passeios, solitários, na companhia, a curiosidade de conhecer novas culturas e o conhecimento adquirido nestes anos de mochileiro. Tem que se dedicar na escola e tem que ir atrás por conta própria. E economizar, com certeza, você precisa um pouco de dinheiro, né, pelo menos para comprar passagem para ir lá fora. Então, deixar de comprar coisas que não são tão importantes, né, ou, como eu sempre digo, o pessoal nas outras turmas já falei, você deixa de comprar um celular que custa mil reais, ou uma calça de 300 reais, ou um tênis de 500 reais, você já compra uma passagem para ir para fora do país. Nas histórias contadas, os alunos descobriram que a curiosidade desse policial militar começou cedo. Aos 17 anos foi para os Estados Unidos, sem saber uma palavra em inglês. Depois, trabalhou em um navio de cruzeiro. A partir daí, Nova Zelândia, Austrália, Tailândia, Camboja, Israel, Palestina, Jordânia, Egito, Grécia, Sérvia, Itália, França, Inglaterra... Vamos parar por aqui, né? Esse policial que está mais para mochileiro é um exemplo de que se você deseja algo, é possível. Essa é a lição que ele faz questão de passar aos alunos. Você tendo vontade, você vai onde você quiser e faz o que você quiser. O pessoal tem que se esforçar, né, estudar e ir atrás dos seus objetivos. O canal aberto volta amanhã com outras informações. Vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo, que debate a prevenção ao suicídio. E no quadro Saúde Animal, a terapia holística e veterinária. Boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã. E no quadro Saúde Animal, a terapia holística e veterinária. Boa tarde, até amanhã. E aí